No lugar onde tudo deu errado Onde parecia ter acabado Deus vai fazer acontecer Tudo que um dia falou pra você Sorrir com o coração sangrando Passar por lutas adorando Não abrir mão no chamado Saber que Deus está do seu lado Deus não dorme, Deus não falha Sabe tudo, não se atrasa Ele cuida dos detalhes Tem surpresa preparada Tudo que você pediu dentro de um quarto Deus não se atrasa Ele é o Senhor do tempo Creia que esse dia mau é só momento Tudo que você pediu dentro de um quarto Deus não se esqueceu, está tudo guardado Deus não se atrasa, Ele é o Senhor do tempo Creia que esse dia mau é só momento Deus não dorme, Deus não falha Deus não falha, sabe tudo Não se atrasa, Ele cuida dos detalhes Tem surpresa preparada Tudo que você pediu dentro de um quarto Deus não se atrasa, Ele é o Senhor do tempo Deus não se atrasa, Ele é o Senhor do tempo Deus não se atrasa, Ele é o Senhor do tempo Creia que esse dia mau é só momento No lugar da perda, Deus dará vitória No lugar do dia mau, virão dias de glória No lugar da perda, Deus dará vitória No lugar do dia mau, virão dias de glória Tudo que você pediu dentro de um quarto Deus não se esqueceu, está tudo guardado Deus não se atrasa, Ele é o Senhor do tempo Creia que esse dia mau é só momento Tudo que você pediu dentro de um quarto Deus não se esqueceu, está tudo guardado Deus não se atrasa, Ele é o Senhor do tempo Creia que esse dia mau é só momento Deus não se atrasa, Ele está cuidando de tudo